Você acha que eu não sei que o seu marido foi preso por corrupção e que você tá fazendo com o Sérgio a mesma coisa aqui no condomínio? Eu vou é denunciar vocês. Eu tenho um serviço pra tu. Tá na hora de cancelar o CPF do Yonza. O que você quer? Tem gente querendo me matar, Rogério. Faz as malas. Vão me matar, Rogério. Vão me matar, Rogério. Mila!